Um acidente, um acidente de trânsito chamou a atenção de moradores da vizinha cidade de Jataizinho. Uma colisão entre um carro e uma moto. Aconteceu bem na esquina de duas ruas ali, que são ruas movimentadas na área central da vizinha cidade. O detalhe é que após a colisão contra o veículo, o carro bateu, foi contra o muro ainda, viu? E só parou em uma árvore. O condutor da motocicleta teve vários ferimentos pelo corpo e o que mais preocupava era o trauma de crânio que ele apresentava. Um motociclista de 34 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na rua Benjamim de Avarina com a Carmela Dutra na cidade de Jataizinho. Cabo Lugete, ele foi atendido ali pela equipe de socorristas da cidade de Jataizinho e encaminhado para o PAN, né? Isso. Nesta noite de quinta-feira, a aviatura deu atendimento a esse acidente de trânsito, na qual a motocicleta veio a colidir com um veículo automóvel. O seu condutor foi prestado devido socorro e encaminhado ao hospital devido às lesões causadas por esse acidente. Foi encaminhado primeiramente para o PAN de Jataizinho e depois, posteriormente, para o Hospital Cristo Rei, né? É, devido às lesões ali, à gravidade da lesão, acho que em região de face, de cabeça, ou mesmo para um atendimento mais especializado, veio para a Ibiporã, possivelmente ali para fazer os exames para ver se foi consultado em uma fratura ou lesão mais grave. Agora, a cinemática do acidente foi muito forte, né? Depois de se envolver ali com o acidente com o carro, o carro perdeu o controle, bateu no muro e acabou parando numa árvore. É, acho que no decorrer do acidente ali, a condutora do veículo veio se assustar e acabou perdendo o controle, vindo a colidir lá com outro objeto, podendo aumentar ainda mais os danos ali na região, haja vista ali a perca do controle e batida no muro. A chuva pode ter atrapalhado um pouco ali a visão, né? Ah, isso daí é difícil dizer, mas pode ser que sim. É, às vezes ela, a baixa visibilidade ali, ela teve a dificuldade de ver a motocicleta, né? E ver a colidir com a mesma. Os levantamentos são feitos e todo o boletim de ocorrência é passado para a Polícia Civil? É, foi feito o boletim de acidente de trânsito ali, no local. Posterior é feito o repasse para os demais órgãos, no caso da Polícia Civil, no caso de investigação futura e para ver o responsável pelo acidente ali e até pela arcar com as despesas, né?